E aí simers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafa, bem-vindos a mais um vídeo no canal Game Sims. O vídeo de hoje é o vídeo de uma casinha mais descontraída, com cores mais alegres, né? Tenho feito algumas casas mais... com cores mais neutras, assim, né? E até a próxima casa que vai vir depois dessa aqui é totalmente com cores mais escuras, então essa casa é para descontrair um pouco e dar mais um pouco de alegria aqui para os vídeos, né? Nas cores dos móveis e tudo mais, então essa é uma casa que eu me inspirei um pouco numa estética meio francesa, assim, não sei, não sei muito bem que viagem foi que eu fiz, mas eu gostei bastante do resultado, eu fiz ela em Windenburg, lá naquele lotezinho que é bem no cantinho, que tem... que o lote, o nome dele é Cabana no Lago, se eu não me engano, tá? Até aqui em cima no vídeo que vocês podem até ver, né? E essa construção eu fiz um pátio também na parte do segundo andar, né? Um pátio exposto, assim, então tá uma construção bem diferente e espero que vocês gostem. Eu postei um spoiler dela lá no meu Instagram também, quem não segue o Instagram, segue para você saber o que eu tô construindo no momento e tudo mais. E eu vou ler os comentários do último vídeo que foi da Fazenda, né? Para a inscrita, que foi a Adriana Hoffman, né? Que ela ganhou o concurso, mas vocês já sabem de tudo isso e eu vou ler os comentários que eu fiz do sítio, né? Que ela pediu. E vamos lá. A Kellen Almeida deu uma sugestão de vídeo para me fazer uma fazenda só com o jogo base. Então, eu já tenho algumas fazendas aqui no canal, né? Tem uma fazenda moderna, tem uma mini fazenda, tem a evolução da mini fazenda, né? Que é tipo uma parte 2 da mini fazenda, como se fosse a Santidão, né? E tenho essa agora. Então, uma fazenda só com o jogo base seria bem mais pra frente, porque a gente tem que dar um tempo um pouco de algumas construções, né? Então, é basicamente isso. A Ashley Avakin comentou que ela amou a construção e que eu e o Martin a gente foi separado no parto. Eu acho que ela quis dizer isso porque a gente constrói muito bem, eu acho, né? Muito obrigado. Mas eu ainda tenho muito chão ainda, né? Pra chegar onde ele tá. E eu acho que ele merece tudo o que ele tem agora, né? E eu espero um dia conseguir alguma coisa também. E que ela gostou bastante da casa, né? E ela pediu pra eu fazer um tutorial de telhados, né? E espaços das casas. Hum... É um tutorial de telhado muito bom, que foi onde eu aprendi a fazer telhado, assim. Depois que eu vi esse vídeo, eu decidi que os telhados seriam muito fáceis de se fazer, né? Se é que vocês me entendem. Eu não sei se vocês já viram, mas é um vídeo da Dully, né? Que é do canal Dully T-Sims. Ela fez um vídeo de tutorial de telhado, que é tipo casa americana. Um negócio assim, telhado é pra casa americana. Ela fez um tutorial de telhados, né? Ela tem outros tutoriais também. Então eu aconselho vocês que gostam de telhados a irem lá no canal dela, né? Nesse vídeo. E se vocês forem lá, comenta aí, bota nos comentários que veio pelo canal Game Sims. Que pra ela saber, né? Caso ela veja, quem sabe algum dia. Ela saber que vocês foram lá por causa de uma indicação minha. Então se vocês não viram esse vídeo de tutoriais dela, vão lá. Que é um vídeo muito bom. Foi lá que eu aprendi a fazer, assim. Que eu realmente consegui fazer telhados melhores. Vamos ver aqui. O Bruno Lamperc Sandete. Acho que é assim que você fala. Não sei muito bem. Ele falou que é recém no canal e que ele já ama. Então muito obrigado, Bruno. Por você ser novo aqui no canal e tudo mais. Espero que você goste e fique por um bom tempo, né? O Samuel Samuka Simmer comentou que ficou muito lindo. Muito obrigado, Samuel. Vamos ver aqui. A Longate comentou. Ela deixou muito os comentários. Eu vou ler algumas aqui, né? Ela falou que ela ama casas assim, né? Em estilo mais rústico. No estilo da casa fazendinha. E que ela adoraria morar nessa casa de verdade. Eu também gostaria muito de morar nessa casa da vida real. Eu faria algumas alterações, talvez, né? Porque tem uns objetos que eu gosto muito. Mas não tem no The Sims. Só tem conteúdo personalizado. Então, eu faria algumas alterações com os objetos que eu gosto mais. Mas eu também moraria nela. Vamos ver aqui. Vamos ver. A Alan Santos. O Alan Santos comentou que amou a fazenda. Muito obrigado, Alan. E que dá vontade de mudar para ela, para o campo, né? Então, acho que eu gostaria bastante de morar no campo. Se tivesse internet boa, assim, no campo. Eu moraria com certeza. E ele deu uma sugestão para eu fazer uma casa de alienígenas. Então, eu já tentei fazer uma casa de alienígenas, mas me faltou um pouco de inspiração. Então, eu parei. Mas, quem sabe, algum dia eu traga aqui para o canal, não é mesmo? O estilo Simmers comentou que eu arrasei novamente. Então, muito obrigado, estilo Simmers, por você ter gostado da construção do sítio, né? Deu um pouco de trabalho. Mas, eu fiz bem cuidadosamente, com bastante detalhes. E eu acho que foi por isso que ficou tão legal, né? A parte externa, eu realmente gostei muito, muito, muito. Ficou bem natural. Eu acho que esse foi um dos toques principais da construção. Então, eu já parti para a parte interna da casa agora. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a cozinha, barra sala de jantar, né? Fiz umas diferenças, assim, na decoração. Vocês vão ver que eu me esforcei um pouco mais para tornar as coisas um pouco diferentes. Então, de vez em quando, eu vou tentar estar fazendo isso, tá? Vamos ver aqui. A Gilmara Karos comentou que o sítio ficou muito lindo, né? Muito maravilhoso. E que eu tenho muito talento para construir. Ganhou mais uma inscrita. Então, muito obrigado, Gilmara, por ter se inscrito no canal. Por ter chegado até aqui. Espero que você goste. E eu fico bem feliz que você tenha gostado do sítio. Mais uma sugestão aqui é que para mim fazer uma casa das fadas, né? Uma casa das fadas, assim. Então, eu até pensei em fazer uma casa de fadas. Eu já fiz uma mansão das fadas aqui no canal, né? Há um bom tempo atrás eu fiz isso. Essa mansão das fadas. Então, procure aí que você vai achar. Mas eu penso, sim, em fazer uma casa das fadas atualizada, né? Eu estou até pensando em fazer em um local diferente, né? Que se vocês forem pescar aí pela mente de vocês, vocês vão saber qual é esse local no The Sims. Mas é para um futuro próximo aí, né? Vamos ver aqui a Jennifer Correa, né? Comentou que ficou muito lindo e que ela adora as minhas construções. Então, muito obrigado, Evelyn. Evelyn, não, né? Calma aí, Jennifer. Muito obrigado, Jennifer. Vamos ver aqui a própria Adriana, né? Que foi a inscrita que ganhou a casa. Comentou também que ficou perfeita e que ela adorou as combinações de estilo. Ela está até com inveja do The Sims dela, né? Então, eu fico muito feliz, Adriana, que você tenha gostado. Caso você não saiba esse paranome todo do sítio, vai lá no vídeo do sítio para você saber o que aconteceu por lá. E é basicamente isso, né? A Vitória Turella também falou que gostou muito. Há uma inscrita, deu uma sugestão muito interessante, que foi a Clara Alicia, que ela comentou, né? Deu uma sugestão como fazer a casa da grande família. Então, eu achei essa sugestão bem interessante e até talvez eu traga, assim, essa questão aqui para o canal. Eu não sei se vocês sabem, mas o vídeo show, que é o programa da Globo, né? Na Rede Globo, saiu do ar, acabou. Escafê Deus. E eles colocaram a grande família agora para passar no lugar, né? Então, eu estava aqui sem fazer nada. Eu não estou. Eu não assisto muita TV nos últimos quatro anos. Eu acho. Nunca mais assisti, assim, muitas coisas. Mas eles voltaram a fazer agora, né? Então, eu acho essa ideia bem interessante. A Morgana Calisto comentou que gosta muito de casas rústicas e clássicas e que é o estilo favorito das casas delas. Então, eu fico muito feliz que você tenha gostado. Morgana. A Milu Silva comentou também que ela posta algumas construções no canal dela e tudo mais. E que ela amou essa fazenda e ela vai usar na série dela. E foi mais ou menos isso que eu entendi, né? Então, eu fico muito feliz que você tenha gostado e que essa construção será útil para você. Vamos ver aqui. A Margarida Xavier perguntou onde é que ela conseguia baixar a construção, né? Eu dei algumas dicas para ela lá e acho que ela conseguiu baixar. O Vitor Amancio comentou que o sítio ficou incrível. Muito obrigada, Vitor. O Leonardo Rodrigues comentou que amou muito a construção. Então, eu fico feliz que você tenha gostado também. E que ele gosta desses tipos de casas de fazenda, né? De construções de fazendas. A Erika Jonas comentou que para mim fazer a casa da Barbie. Então, mais gente pediu a casa da Barbie. E se vocês não sabem, eu fiz um post lá na comunidade aqui do canal Perguntando o que não pode faltar em uma casa de Barbie. No caso, não sei se vai ser a casa da Barbie especificamente, tá? Vai ser a casa da Barbie. A casa da Rosa, aquelas frescuradas, né? Tudo. Então, comenta lá na comunidade, no post que eu fiz. Está bem especificado lá. O que não pode faltar, né? Na casa da Barbie para vocês também poderem participar da construção. A Gabi Heller, acho que é assim que se fala. Que ela morreu de amores pela casinha, né? Pela casinha do espantalho, né? E que a construção ficou maravilhosa. Muito obrigada, Gabi. Mas os créditos pela casa eu dou para a Adriana, né? Que a ideia foi dela. Ela que quis essa casinha espantalha. Eu nunca nem pensei nessa possibilidade. Mas, né? Fica aí uma aprendizagem para futuras construções. A Haru DZ comentou que ficou muito linda. Muito obrigado, Haru. Acho que é assim que se fala. A Manuela Graziella comentou que está maratona dos vídeos. E que ela está amando as construções. E que ela é nova no canal. Muito obrigada, Manuela. Espero que você goste das construções passadas, antigas do canal. E das novas também. E que você fique mais tempo aqui no canal. Então, esses foram os comentários, né? Que eu achei aqui para me ler. Achei mais relevantes para me ler aqui em vídeo com vocês. E a gente vai partir para a parte de cima da casa, né? Que é onde eu estou fazendo esse deckzinho meio parisiense, assim, né? E tudo mais. Então, eu acho que ficou bem legal tudo. A casa, assim... Essa casa, ela tem três quartos. Três banheiros. Tem uma sala cozinha lá embaixo. Que vocês já viram também. Então, é basicamente isso. Eu começo fazendo esse primeiro quarto. É um quarto mais fofinho. Um quarto mais bonitinho, assim, né? Mais blogueirinho, digamos assim. E eu deixo ele em tons meio pastéis. Então, eu acho que ficou um quarto bem interessante. E coloquei esse negócio aí que eu vi em um Instagram de fotos, né? Que eu não vou lembrar o nome agora. Mas é um Instagram gringo. E ele fez uma cama, assim, tipo, de paletes com essa mesinha aí, né? Então, eu achei bem interessante. Tentei fazer aí mesmo para o canal. Aqui nesse quarto, né? Mas é meramente decorativo. Não é funcional. Então, quando vocês baixarem essa casa, não vai ter essa mesinha de centro embaixo da cama, tá? Foi só uma brincadeira que eu tentei fazer aí na hora. E achei que combinou com o quarto. Mas não ficou funcional, infelizmente. Mas acho que fica bonitinho assim, né? Então, esse quarto está basicamente pronto. Eu vou fazer mais alguns dois quartos, né? Que é um quarto mais pra um sim adolescente. E o outro quarto, que vai ser o quarto principal. E eu vou fazer mais dois quartos, né? Como eu tinha dito, um quarto mais de adolescente. Assim, o quarto principal. O quarto que eu mais gostei é esse quarto que eu tô fazendo agora, né? O quarto mais tumblerzinho. E ele tem um banheiro compartilhado com o quarto principal. Então, vai ser meio que um quarto, uma suíte, né? Vai ser meio que duas suítes, assim, compartilhando um banheiro. Um banheiro pra parte do segundo andar. E um banheiro lá embaixo. Então, três banheiros totalizando. Então, esse quarto aí é o segundo quarto. Um quarto mais de adolescente, rockeirinho e tudo mais. Então, coloque o que vocês quiserem aí dentro. Coloquei uma TV também. Eu não coloquei lareira funcional em nenhum cômodo. Apesar de eu ter colocado uma chaminé, né? Mas eu acho que eu acabei esquecendo. Então, caso vocês queiram uma lareira funcional, coloquem aí no jogo de vocês. Ah, antes que eu esqueça. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas os preços do jogo do The Sims aumentou desproporcionalmente, né? Nos últimos dias aí, teve uma mudança no preço. E criaram uma baixa assinada. Acho que foi a Lava Sims que criou, né? Eu vi o Márcio compartilhando. Então, acabei compartilhando lá na comunidade. Aqui na comunidade do canal também. E tinha uma baixa assinada pra gente conseguir reverter essa situação. E mudar o preço do The Sims pra um preço justo, né? E quem sabe as pessoas que não tem condições de comprar o jogo completo como eu. Possam algum dia, né? Poder comprar. Porque do jeito que o preço tá agora, eu acho meio que impossível, né? Até as pessoas que já tem o jogo original de conseguirem ter mais conteúdos, né? Então, eu conto com o apoio de vocês que assinem esse abaixo assinado que criaram, né? Pra que a EA Games possa ver, alguém possa ver e possa fazer alguma coisa em relação. Tudo bem? Esse era um aviso que eu tinha pra dar aqui que eu acabei lembrando agora. E a gente tá indo pro último quarto, que foi o quarto principal. É um quarto mais basicão mesmo, com uma cama, um trocador de roupas, né? E um computador também. Então, terão dois computadores nessa casa. E acho que tá mais que o suficiente, né? Eu vou deixar vocês por aqui. A continuidade tá chegando no final. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou. Segue lá nas redes sociais, no Instagram principalmente, né? Que eu tô fazendo várias coisas por lá. Entra no grupo do Facebook, que é o Sims Club. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto